E a ex-esposa de Zé Trovão, deputado federal de Santa Catarina, divulgou nota defendendo a decisão judicial que decretou a prisão do parlamentar por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ela chamou o ato da justiça de alento. Jéssica da Costa Veiga afirmou que a prisão civil é uma medida que nunca imaginou pedir, mas se tornou necessária. Além disso, é uma forma de obrigar os pais a cumprirem suas obrigações. Foi como ela falou. A justiça determinou a prisão do deputado na última sexta-feira, mas o mandado de prisão ainda não foi emitido, pois a defesa de Jéssica tem até cinco dias para atualizar o valor da dívida. De acordo com o advogado de Zé Trovão, Fábio Down, houve erro de cálculo por parte da Câmara dos Deputados ao descontar automaticamente parte do salário do parlamentar. Fábio Down explicou que o deputado estava realizando pagamentos mensais de cerca de R$ 5 mil, quando na verdade o valor correto seria quase R$ 6 mil. Ao descobrir o erro, Zé Trovão fez um pagamento de R$ 5 mil e R$ 200 ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, valor que, segundo a defesa, cobre o déficit acumulado. O advogado ressalta que a justiça não acatou o pedido de compensação mensal, o que levou o deputado a pagar o montante de uma só vez. Zé Trovão apresentou comprovante de pagamento de condomínio e aluguel, somando cerca de R$ 4 mil, para justificar que já contribui mais do que a pensão descontada diretamente do seu salário. Na noite de sexta, o deputado reiterou que a falta de pagamento ocorreu por um erro da Câmara dos Deputados e acusou a ex-esposa de estar com uma sanha por dinheiro. Câmara dos Deputados e acusou a ex-esposa de condomínio e acusou a ex-esposa de condomínio.